Vencer o desamor, resumo do capítulo 2. No passado, Joaquim brinca com Tadeu e Bárbara deseja que Eduardo compre um apartamento. Joaquim relembra a Eduardo que ele nunca durou nos trabalhos e Ariadna a defende, desejando voltar a trabalhar. Bárbara aconselha Ariadna a se dedicar apenas ao filho, pois tendo apenas ele como responsabilidade, ainda o educa mal. Na atualidade, Bárbara chama desesperadamente por Francisca. Bárbara chora por Joaquim e o beija. Francisca fica impactada ao ver Joaquim e Bárbara confessa que o marido está morto. Eduardo afirma a Ariadna que seu filho não é autista e não aceita seu diagnóstico. Ariadna conta ao marido o que lhe disse o médico, alegando que Tadeu sempre vai precisar dos pais. Ariadna pergunta a Eduardo o que eles devem fazer e o pede para não a deixar sozinha. Bárbara liga para Eduardo e revela que Joaquim morreu. Eduardo não se importa tanto e dá a notícia para Ariadna. Olga culpa Álvaro pela queda do prédio e ele ressalta que não houve mortes. Olga deseja fazer um comunicado para a imprensa. Quando Bárbara liga para Álvaro, Bárbara dá a fatídica notícia para Álvaro e o deixa arrasado. Olga se preocupa com o marido e o socorre. Romina apresenta automóveis para as mulheres e Gael participa da reunião. Gael conversa com João José e revela que está mal, mas não é por mulheres. Gael chora ao descobrir a morte do pai. Gema dança e Vargas aflagra. Vargas convida Gema para sair, mas ela recusa. Gema aconselha Vargas a procurar garotas de sua idade, pois seu foco é na escola. Vargas fala sozinho e garante que sairá com quem quiser. Levita e Onofre conversam sobre a proposta de Vargas e Onofre não se importa em vendê-la. O padre vela Joaquim na companhia de toda a sua família. Daphne conta a Nestor que não sabe o que faria sem ele e ele aconselha que continue vivendo normalmente. Daphne afirma a Nestor que não o perdoaria se ele partisse e o rapaz garante que sempre estará com ela. Nestor e Daphne conversam sobre o acidente e Milda apoia Bárbara. O compadre de Joaquim, Matias, não consegue entender o que aconteceu com um amigo e Bárbara pensa que eles estiveram juntos há pouco tempo, mas Matias nega. Álvaro pede aos irmãos que sejam fortes, mas Eduardo não lhe dá caso. Álvaro deseja que os irmãos se unam e ressalta que a família não acabou, garantindo que os ama. Os três se abraçam. Olga e Ariadna pretendem ir embora. Ariadna demonstra apoio a Bárbara, mas a viúva não se importa. Álvaro pede a Olga que dê uma carona a Ariadna. Olga relembra os 40 anos de casado de Joaquim e Bárbara, e elas não sabem o que a madame fará da vida. Olga compara Ariadna a Bárbara, pois a esposa de Eduardo largou o emprego pelo marido e tende a seguir o mesmo caminho da sogra. Ariadna retruca e conta a Olga que ela não tem uma família, pois prioriza apenas o trabalho, recusando sua carona. Onofre deseja que Gemma saia com Vargas, mas ela se recusa. Onofre acredita que os estudos não levarão uma filha para lugar nenhum. Gemma dança e canta para seus irmãos. Levita pede ao irmão que deixe Gemma em paz. Bárbara lembra de quando se mudou para casa com Joaquim, pensando que os dois ficariam velhos. Todos os filhos de Bárbara prometem que não a deixarão só, e a matriarca confessa que está em uma apertada situação econômica. Gael promete se encarregar pelo testamento, e Eduardo crê que ele não é o indicado. Gael lembra de quando Joaquim lhe confessou sobre Daphne, sua filha bastarda. Na lembrança, Gael se envergonha pela mãe, e Joaquim o pede que ele cuide de sua irmã, caso vá embora antes do tempo. Joaquim conta a Gael que Daphne está incluída em seu testamento. Gael não tem coragem de revelar a verdade para Bárbara. Nestor elogia Daphne por ser uma grande mãe, e imagina o futuro dos filhos. Clara procura pela mãe, e deseja ver seu irmão e seu pai, mas Daphne estranhamente não permite. A professora contaria, Adna, que Tadeu falou sobre a morte do avô, e fez alguns colegas chorarem. Tadeu faz um comentário sobre a morte de Joaquim com a mãe, e assusta. Bárbara pede aos filhos para ficar sozinha, mas Álvaro não acha uma boa ideia. Bárbara o tranquiliza, e ele aceita. Álvaro fala sobre o problema que teve com seu projeto, mas garante à mãe que resolverá tudo. Gael se emociona e abraça Bárbara. Eduardo critica os irmãos por deixarem Bárbara sozinha. Eduardo acusa Álvaro de ter deixado os pais sozinhos, e eles discutem. Francisca garante aos rapazes que cuidará de Bárbara. Álvaro ressalta a Eduardo que eles são irmãos, e devem estar mais unidos que nunca, e Gael o apoia. Eduardo fala para Bárbara que não quer deixá-la sozinha. Bárbara relembra que Eduardo não era o mais apegado ao pai, e ele garante que está sempre à sua disposição. Gema e sua família jantam, e ela tenta estimular os irmãos. Onofre lamenta a falta de seus remédios e das precárias condições que vivem, e volta a brigar com a filha por recusar Vargas. Onofre revela a proposta de Vargas e assusta Gema. Onofre passa mal e desmaia. O engenheiro revela que a queda do prédio pode ter sido por vários fatores, e insinua que Álvaro não fez bem seu trabalho. Paulo tranquiliza Álvaro, e o marido de Olga afirma que não vai permitir que isso o afunde. Ariadna conta a Eduardo, que marcou outra consulta com o psicólogo de Tadeu, e deseja sua presença. Eduardo não aprova e critica a esposa. Ariadna pede que Eduardo faça de tudo pelo filho, e ele reclama. Ariadna pede que Eduardo faça de tudo pelo filho, e ele reclama de seus problemas. Ariadna pede que Eduardo desabafe, mas ele não cede, e demonstra frieza. Onofre culpa Gema por seu estado. Gema deseja ir para o México e pedir ajuda a Bárbara, mas Levita não aprova. Levita afirma a Gema que quer o melhor para ela, e qualquer decisão que tomar será pensando em seu bem. Álvaro liga para Bárbara, e se coloca à disposição da mãe. Bárbara pergunta a uma foto do finado quem ele era na realidade. Bárbara vê a pistola que encontrou, e não entende o motivo de Joaquim guardá-la. O celular de Joaquim toca, e Bárbara atende. A moça alega que era do trabalho onde Joaquim estava, e Bárbara conta sobre a morte do marido. Ariadna finge para Eduardo que está dormindo. Ariadna percebe Eduardo saindo à noite. Olga observa o sofrimento de Álvaro. Gael chora inconformado e abraçado com uma foto do pai. Eduardo, Álvaro e Gael caminham na rua durante a noite. Álvaro pensa em entrar na casa da mãe, mas desiste. Gael o encontra e o acompanha. Juntos, eles lamentam a falta do pai, e Eduardo os observa emocionado. Daphne acorda e sente medo ao não ver Nestor, mas logo o vê admirando o filho. Daphne conta a Nestor que sua mãe vai ajudá-la. Nestor a instrui a se dar bem com Josefina. Josefina e Clara conversam. O psicólogo orienta os pais sobre o estado de Tadeu. Eduardo não consegue aceitar, e Ariadna pede ao marido que não negue o óbvio, pois tudo é para o bem do filho. Álvaro se compromete a pagar os danos e assumir a responsabilidade da construção, e os sócios o criticam. Álvaro deseja recuperar a confiança dos clientes, e Olga confessa que três já desistiram. Os sócios desejam que Álvaro renuncie, e ele pergunta a opinião de Olga. Ariadna tenta convencer Eduardo a levar o problema de Tadeu a sério, e ele pretende ir embora. Ariadna deseja tirar Tadeu do colégio, e Eduardo se recusa a ter mais gastos com o filho. Ariadna e Eduardo discutem por seu comportamento. Eduardo não deseja se dar ao luxo de pegar uma escola especial para o garoto, e Ariadna deseja que ele desista do apartamento, mas o empresário se nega. Ariadna pede ao esposo que Tadeu tenha atendimento especial, mas Eduardo segue teimoso. Ariadna deseja voltar a trabalhar para ajudar nas despesas, mas Eduardo não permite. Eduardo lembra que Ariadna era uma pessoa do jornalismo, e ela se irrita. Eles brigam. Bárbara confessa ao padre que se sente culpada pela morte do marido, pois pediria o divórcio quando o encontrou morto. O padre consola Bárbara. Bárbara acredita que Joaquim lhe escondia algo, temendo que ele se matasse caso não tivesse infartado antes. A médica pergunta a Gema sobre sua mãe e fala sobre a bolsa para os estudos da menina. A doutora nota o desânimo de Gema e a adolescente confessa que terá que sair da escola para trabalhar ou casar, deixando a amiga preocupada. Gael liga para a casa de Daphne e fala com Josefina, revelando que Joaquim está morto. Josefina se apresenta para Gael, e ele avisa que seu pai deixou Daphne em seu testamento, e precisa de sua presença no dia da leitura. Josefina teme não ser um bom momento para dar essa notícia a Daphne, já que a filha está atravessando um período difícil, mas promete dar o recado para a jovem. Nestor avisa a Daphne que já é hora de partir, e a pede que se acostume, pois a vida segue. Daphne deseja que Nestor não se vá, e ele é garante que nem ela e nem os filhos jamais estarão sozinhos, pois sempre cuidará de todos. Josefina vê a filha chorando sozinha e a consola. Josefina pede a Daphne que seja forte, e se acostume que seu marido não voltará, pois ele faleceu num acidente. Daphne lembra de quando Josefina lhe contou que Nestor morreu e elas choraram. Daphne fica em negação e deseja que a filha conheça Nestor. A médica aconselha a Levita a não obrigar Gema a se casar, mas a irmã de Bárbara afirma que é um assunto de família, e a pede que não se meta. A doutora relembra que não é permitido o casamento com menores de idade, e Levita conta que fará o melhor para a filha, mas a profissional da saúde deseja que Gema continue estudando, pois é bastante inteligente e dedicada, e pode ter uma grande profissão. Vargas pergunta a Levita se ela pensou em sua proposta. Levita alega a Vargas que ele é mais velho, e Gema deseja estudar, mas o aproveitador promete se encarregar dela cumprir com seus sonhos. Vargas conta que fará o que Gema quiser e lhe dará a vida que ela merece. Álvaro se irrita com a notícia da queda do prédio, se tornando viral, e Paulo o apoia. Álvaro lamenta que sua reputação como arquiteto sai amanchada, e Paulo conta que querem comprar suas ações, mas apenas Olga sabe quem é. Tadeu volta a se irritar com o barulho do aquário, e a professora o comunica que não pode fazer nada, pois se o aquário for desligado, os peixes irão morrer. Tadeu quebra o aquário e assusta todos os colegas. Tadeu observa os peixes. Ariadna implora à atendente que marque outra consulta para seu filho, e ela aconselha a reservar em algum outro lugar, enquanto ainda não há vagas. Ariadna se culpa pela doença de Tadeu, mas é consolada pela secretária. A professora liga para Ariadna, e conta o que aconteceu com Tadeu. Esteves reclama com Eduardo por estar roubando a empresa, e avisam ao pai de Tadeu que seu superior quer vê-lo. O empresário joga na cara de Eduardo que ele só trabalha por Álvaro, e o acusa de ladrão. Eduardo se defende, e o gerente alega que se ele não devolver tudo que roubou, irá para a cadeia. Daphne reconhece o corpo de Nestor e se desespera, pois eles juraram amor eterno. Daphne o abraça. Olga fala para Álvaro que com a venda de suas ações, vão conseguir liquidar a dívida. Álvaro deseja se encontrar com o comprador, e a esposa o comunica que a compradora é ela. Álvaro agradece a Olga, mas ela o orienta a renunciar. A professora conta a Ariadna o susto de todos com a atitude de Tadeu. Tadeu revela a Ariadna que o barulho estava muito alto, e ela chama a atenção do filho. Ariadna aconselha Tadeu a resolver seus problemas, e ele não a entende. Ariadna pede ao filho que fique bem e não faça mais o que fez. Tadeu recusa o abraço de Ariadna. Gema chega em casa e vê muita comida. Gema pensa que veio um grupo de turistas comprar de sua mãe. Levita chora e fala a Gema que tomou uma decisão para que ela continue estudando, e Onofre comunica que Vargas será seu futuro marido. Daphne descobre que apenas Nestor morreu no acidente, e afirma que mataram seu marido. Bárbara fala para Gael que está procurando documentos de Joaquim, pois ele fez um seguro de vida. Trazem um aviso da hipoteca da casa para Bárbara, pois por falta de pagamento, ela pode perder a propriedade para sempre. Bárbara vê o documento e se assusta, observando a casa.